Oi gente maravilhosa, gente linda, eu sou a Mandy, está pertíssimo das eleições então eu vim aqui fazer uma coisa super útil que vai ajudar você, que vai ajudar seus amigos, que vai ajudar todo mundo que você conhece porque eu sei que você vai compartilhar esse vídeo pra todo mundo, é muito importante porque ninguém merece ir pras eleições sem estar arrasando, sem estar lacrando, né? então hoje eu vou fazer um tutorial de maquiagem pra você lacrar, pra você sambar nessas eleições imagina a gata, não é sempre que a gente pode estar indo bem garota, bem barbizinha votar, né? então esse dia é muito especial pra gente se arrumar bem e usar tudo que a gente tem de melhor pra fazer a diferença eu não vou me estender muito, eu quero que esse vídeo fique bem prático, bem rapidinho sem muita enrolação, porque ninguém gosta de ser enrolado, né? e tudo que eu vou usar aqui eu tenho certeza que você tem em casa ah, lembrando também que essa maquiagem não é só pra vocês, meninas é pra todo mundo, quanto menina quanto menino então você pode chamar sua namorada, chama sua namorada e vocês podem se arrumar, fazer sua maquiagem juntinho isso aí que vai ser close certo, eu tenho certeza beleza? primeira coisa então, já vamos começar que eu já tô animadona eu não tô no Brasil, mas quem tá fora do Brasil também pode votar então a gente tem que estar sempre ligadinha, né? nas últimas tendências a gente, eu adoro antes de mais nada, a gente tem que estar com o rosto bem limpo, bem lavadinho bem hidratado pra gente passar a primeira coisa que é o quê? vergonha na cara a gente tem que passar muita vergonha na cara ainda mais se você é, assim como eu LGBT, mulher, negro, né? a gente não pode estar votando em candidato que é machista que é homofóbico, que é transfóbico, que é lesbofóbico, que é bifóbico que é tudo que tem de ruim, né? isso que não funciona no nosso mundo então a gente passa bastante vergonha na cara porque se você é uma dessas pessoas de minoria e vota em pessoas que são contra minorias meu bem, passa bastante que você vai precisar já tô me sentindo maravilhosa já tão sentindo poder? já tão vendo que vocês vão arrasar nessas eleições? vergonha na cara passada com sucesso se bem que eu nem precisava passar nisso porque, né? eu não precisava agora um dos passos mais importantes esse passo a gente vai passar praticamente em todo o nosso rostinho que é o quê? e a informação a gente vai passar muita, mas muita, mas muita informação, tá? não precisa economizar quanto mais você passar, melhor vai ficar a sua maquiagem mais você vai arrasar nessas eleições segue a dica da mente que ela é blogueirinha, hein? a gente começa aqui, ó, vendo todo o passado do político que a gente quer votar tudo que ele já fez de bom e também o que ele não fez, né? porque, ó, coisas de ruim que ele já fez projetos que ele votou a favor que ele votou contra isso é muito importante o que ele prometeu e não cumpriu o que ele está prometendo também a gente vai passando tudo isso daqui, ó não economiza ainda dá tempo, gente dá tempo tira um tempinho aí e fica passando até você conseguir ficar bem garotinha bem barbezinha nossa, que arraso aí, gente, uma dica assim, ó que eu esqueci de falar porque nessas eleições a gente tem que usar algo que seja bom pra todo mundo tem cor que é melhor pra mim tem cor que é melhor para outra pessoa tem até outras coisas que são boas somente pra um grupo seleto de pessoas e como a gente vive num país muito grande com diversidade, né? a gente tem que escolher algo que seja bom pra todo mundo então a gente vai escolher algo que fique bom tanto pra mim quanto pra você quanto pro seu amiguinho quanto pro seu vizinho quanto para todo mundo todo mundo vai usar e todo mundo vai se sentir maravilhosa maravilhoso, né? então a gente tem que usar algo a gente tem que votar em algo a gente tem que pensar em comunidade pensar em todo mundo não pensar somente no nosso umbigo e agora a gente vai aplicar o quê? um pouco de respeito, gente porque às vezes eu gosto mais da cor azul outra pessoa gosta mais da cor vermelha outra pessoa gosta mais da cor rosa, né? e a gente tem que respeitar isso também não pode brigar, não pode bater pode discutir opiniões porque é sempre bom a gente estar conversando mas é uma discussão saudável nada de briga, nada de tiro nada de bate, bate na cara do outro isso não é legal, isso não é tendência nem aqui na Coreia, nem aí no Brasil, tá? vamos passar um respeito respeito é bom e isso você não precisa passar somente no dia da eleição você deve passar isso todos os dias você deve dormir com respeito na sua cara vergonha na cara, você também pode dormir com ela e usar todos os dias uma dica olha como a gente fica bem melhor quando a gente passa um pouquinho de respeito a gente brilha, né? e eu vendizinha eu acho ridículo quando uma pessoa sai na rua sem usar o respeito e sem tomar vergonha na cara nossa, que maravilha menines, vocês estão vendo como essa maquiagem é fácil? todo mundo pode usar todo mundo deve usar não tem coisa mais fácil do que isso? dando uns retoquezinhos aqui estamos passando um pouquinho mais de informação porque a informação nunca é demais a gente vai passando isso aí, filha minha bebê aqui tá amando minha maquiagem gente, eu tenho certeza que você que tá assistindo também eu já tô quase acabando nossa maquiagem aqui só falta passar um pouquinho na boca maravilhosa tcharam! prontinha arrasane pra votar no dia da eleição até porque não tem como a gente votar em outro dia, né? então pega toda essa maquiagem vai pra rua dá bastante close e fazer a diferença, tá bom? muita gente pode vir aqui me atacar dizendo que eu tô falando de só pessoa de outra só pessoa gente, não tô falando de ninguém nesse vídeo tudo o que eu falei aqui é o básico pra gente ficar bem bonitinha pra gente construir um país melhor eu não levanto bandeira pra ninguém pra nenhum partido eu tô aqui querendo igualdade querendo que o nosso país seja um lugar melhor para todo mundo, tá bom? ai meu Deus então é isso, galerinha se você assistiu esse vídeo até agora ainda não é inscrito ou inscrito nesse canal clica no botão inscreva-se tá bom? seu dedo não vai cair isso também é muita tendência tanto aqui na Coreia quanto aqui no Brasil se você já é inscrito um beijo na sua sua boca maravilhosa e obrigada por me assistir novamente tchau!